O que vai passar, tá passando o chapas solo Precisa agarrar o fogo de fogão do fogo O que vai passar, tá passando o chapas solo Torre, corre, vai em cima, vai no fim do fogo O mar é todo, é a bonia É já beijou, tá calando o carro Só me agrega na vida, me foca Eu tô com o fogo, eu tô com o fogo Eu tô com o fogo, eu tô com o fogo O que vai passar, tá passando o chapas solo O que vai passar, tá passando o chapas solo Eu tô com o fogo Eu to com bola Eu to com bola Eu to com bola Eu to com bola Pegue as peças Eu to com bola Agora seu aceleró Fica sem ferir Eu to com bola Pegue as peças Uuuuh Uuuuuh No corretor, em minha folha, beijar, 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 beijar Sorria que é de graça Eu tô com o corretor, na alegria dos meus sonhos Eu tô com o corretor, na alegria dos meus sonhos Eu tô com o corretor, em minha folha, beijar, 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 beijar